Olá a todos, Lucas Cruz falando, nona orelha, de volta, e hoje pra poder falar do tão aguardado segundo disco do BK, o Gigantes. A Bebe, Biquila, Costa, Santos, também conhecido como BK, um rapper e produtor carioca que faz parte do coletivo Necta Gang e que também é membro do selo Pirâmide Perdida Recordes. Em 2015, após ter abandonado, ou pelo menos ter deixado de lado a sua carreira como videomake, ele lança com seu grupo Necta Gang, ao lado do Bril, do CHS e do Jonas, a mixtape Seguimos na Sombra, que servia pra poder estrear o grupo no cenário do rap brasileiro e trazia influências ali daquilo que estava começando, que estava fazendo sucesso lá fora no rap internacional. Em 2016, o BK participa do lançamento do primeiro projeto do selo Pirâmide Perdida Recordes, a mixtape volume 7. Eu já elogiei essa mixtape em várias outras resenhas aqui no canal, é um trabalho que eu amo. E o BK participou de forma bastante decisiva dentro desse trabalho, mostrando ali que ele era um cara bastante criativo. Nesse mesmo ano, o BK lança o seu tão aguardado primeiro disco, o Castelos e Ruínas, um trabalho que eu amo, de paixão. Foi o meu disco favorito aí do ano de 2016, é um trabalho que eu acho que é até um pouco conceitual, falando sobre um castelo que está em Ruínas. O BK faz uma analogia ali da sua vida com esse castelo, sabe? Que a sua vida está em Ruínas. E o trabalho ele vai passando ali por momentos de clareza e de obscuridade. É um disco no qual o BK consegue explorar muito bem toda a vibe que ele deu início lá na Mixtape volume 7. Só que nesse trabalho ele traz essa mesma vibe indo para um lado totalmente mais obscuro, mais sinistro e mais pesado. Eu vejo esse disco como um disco de ruptura, assim como foi o trabalho Cores e Valores do Racionais MCs. Só que o Cores e Valores foi o primeiro ponto de ruptura. É como se o Mano Brown e toda a sua trupe desse permissão para que a galera do rap nacional saísse daquela coisa mais boom-bap, repetitiva da década de 90, onde a galera só copiava as velhas formas que o Racionais havia trabalhado. E dá permissão para essa galera nova poder buscar novas influências daquilo que estava sendo feito no rap lá fora. E o Castelos e Ruínas eu vejo como um segundo ponto de ruptura. Eu acho que o grande ponto de ruptura é importantíssimo para essa década e para esse século aqui da música nacional, do rap nacional, é o Cores e Valores. Mas o Castelos e Ruínas é essa permissão que o Mano Brown dá para a nova escola sendo colocado em prática. Sabe, essas influências aí do que estava sendo feito no rap americano sendo colocado em prática, lógico que o trabalho não deixa de fora as referências ali mais antigas do rap nacional. Ano passado, para poder acalmar um pouco os ânimos dos seus fãs que estavam desesperados esperando o novo projeto do BK, ele lança uma mixtape dividida em duas partes, chamada Antes do Gigante Chegare, volume 1 e volume 2. A primeira parte desse trabalho é bastante influenciada pelo trap americano e traz uma pegada mais experimental nos seus instrumentais, que eu curti bastante. Já a segunda parte eu não gostei tanto, eu achei que ela foge completamente de tudo que o BK havia feito antes, mas não é bem feito. Essa nova sonoridade que ele traz nessa segunda mixtape, eu acho que é um ponto a ser desenvolvida aí futuramente em projetos futuros. Com um total de 13 faixas, gigante, seu segundo trabalho, é uma tentativa do BK se afastar de tudo aquilo que ele fez no Castelos e Ruínas e construir uma nova identidade para ele que não seja igual a nada daquilo que está sendo feito hoje em dia no rap nacional. O disco ele conta com participações inéditas como, por exemplo, KLJ, Drica Barbosa, Marcelo D2, Sain, Lucas Carlos, mais uma vez, inclusive o Lucas Carlos participa de duas músicas, tem o Akira Presidente, o Baco, Exu do Blues, que pra mim foi uma surpresa, apesar de que eu já esperava que o Baco participasse, mas eu não acreditaria muito nisso, e conta com a participação também da carioca Ju Yei. O disco ele trata de temas como ascensão, racismo, problemas sociais como a violência e a pobreza, e fala do cenário do rap nacional como um todo. São pautas que não são nenhuma novidade dentro do cenário do rap, mas que podem sempre ser abordadas de maneiras diferentes. O trabalho conta com a produção do Arit, do Lleaf Beats, que já é tradicional, além das produções do BK, o Jonas também já é tradicional, tem o Nave e tem o Papitinho, Papitinho, Papatinho, Papatinho, que eu não conhecia também. E é um disco bastante denso, ele tem uma construção muito densa sobre camadas sonoras, é o trabalho mais denso do BK até o momento, e essa densidade, esse peso, essas camadas ficam logo nítidas na primeira música do projeto, que é a faixa Novo Poder, que é uma faixa que tem uma sonoridade bem obscura, bem pesada, uma coisa mais trance mesmo, sabe? Mas eu não acho uma boa música de abertura, na verdade eu acho esse beat até um pouco escandaloso, sabe? Grandioso, assim, com muita coisa acontecendo e sem nenhum tipo de foco, sabe? Sem nada focado, sem nada muito nítido. Nessa música ele fala sobre uma nova era, ou fim de uma era antiga e o começo de uma nova era, e sobre a tomada de poder por parte dele, dessa nova geração e da galera negra como um todo, tomando o poder e assumindo aí o protagonismo nessa nova era. A segunda faixa do trabalho é a faixa Pocentos, que tem um clima ainda denso do começo do trabalho, essa coisa de camadas ainda está presente nessa música, é uma faixa que começa pelo refrão, só que o refrão da música é o pior refrão de todo o trabalho, ele repetindo me cobrando muito, recebendo pouco, me cobrando muito, lelelelelelelelelelelelelelelel muito, muito chato e sem criatividade, e durante toda a música ele vai repetindo aí coisas que as pessoas estão cobrando pra ele, sabe? Trabalhos, posicionamentos, atitudes e blá blá blá. E ele fala também na música de como ele mesmo está se cobrando, além das pessoas que estão cobrando coisas para ele, ele também está se cobrando, principalmente quando ele diz é que esse espelho me cobra muito, infelizmente esse eu não posso quebrar, não que eu tenha medo do azar, tenho que me enxergar pra continuar o circuito. Fazendo alusão ali ao mito do espelho, se você quebrar o espelho você tem 7 anos de azar, ele fala que esse espelho ele não vai quebrar, não porque ele tem medo desses 7 anos de azar, mas porque ele precisa se olhar, ele precisa olhar pra esse espelho pra poder melhorar suas atitudes, pra poder continuar. Gigantes é uma faixa bastante bonita, que funciona como uma verdadeira brisa, sabe? Leve, que vai passando, é uma música que não tem verso, ela é composta simplesmente por uma estrutura, estrutura ali musicada, e os versos do BK vai sendo divididos ali com a cantora carioca Juyé, e a Juyé continua com esse clima de brisa leve, que vai passando e vai levando o ouvinte. É uma música que pra mim consegue realmente criar um clima grandioso, essa coisa de gigantes mesmo, sabe? De punência, de poder, e durante a faixa ele vai falando ali sobre realizar seus sonhos, sobre correr atrás dos seus sonhos pra poder realizá-los. Na faixa exóticos, o BK traz ali um tom mais experimental, que me lembra muito as batidas experimentais que ele trouxe na primeira parte da mixtape, antes do Gigante chegarem. O BK ele vem com um flow totalmente insano, e esse flow insano ele vai intercalando ali com essa batida mais abstrata. Durante a música ele fala sobre a objetificação do homem e da mulher negra. Ele fala que o homem negro, pelo fato dele ter um pênis grande, né? Esse mito que existe aí sobre o homem negro ter um pênis grande, acaba colocando ele simplesmente como um objeto sexual. Ele começa nessa música falando sobre uma mulher branca, magra, cabelo liso, um tipo de padrão de mulher americana de filme, sabe? E aí ele diz que quando um cara negro está envolvido com essa mulher, o seu status dentro da sociedade ele aumenta e a sociedade passa a notar, a prestar mais atenção nesse cara pelo simples fato de que ele está com essa mulher branca e não por ele ser quem ele é. Eu acho que dentro da sociedade brasileira isso não existe assim de uma forma generalizada, ainda mais numa sociedade do qual 50% da população, se eu não me engano, é formada por mestiços ou por pardos, sei lá. Mas a nossa sociedade ela é muito mestiça, sabe? Ela é muito misturada. Então eu acho que ver um cara negro com uma mulher branca é algo até que normal no Brasil. Para os padrões brasileiros eu acho que todo mundo já viu isso e todo mundo tem um caso aí dentro da sua família. A Sasha Julius conta com o beat ali do El Leaf Beats e o El Leaf Beats traz uma qualidade excelente como ele sempre traz aí na maioria das suas produções. O sax presente dentro dessa música é lindo e eu gosto muito do flow do Becada, ele rimando assim intensamente falando guerra, 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 sabe? De uma forma massiva, meio que pondo isso na cabeça do ouvinte, esmagando isso dentro da cabeça do ouvinte, de uma forma bastante sinistra e de uma forma muito obscura, eu curti bastante. Já a música Bebby Bikila, que recebe o seu nome, tem um tom assim mais Jay-Z, Black Album, ano dos 2000, ali uma coisa meio scratch, sabe? Bem da hora, graças a participação do KLJ nessa música, que foi uma participação muito boa, esse instrumental que ele construiu ali para que o Becada pudesse rimar, eu curti bastante. E eu gosto muito desse verso aqui do Becada na música, eu acho do caralho quando ele diz Criminoso de nascença, rimador por opção, forte por obrigação, vencedor por necessidade, bêbado por causa da saudade, destruir para salvar vidas e não ser sócio da atual sociedade. Já a faixa Titãs tem uma pegada mais gospel, um tom mais leve, sabe? Mais minimalista. É uma das músicas mais sinceras que eu já ouvi do Becada, onde ele fala ali sobre algumas situações, algumas atitudes que ele reprova, algumas coisas que estão acontecendo ao seu redor e ele reprova, ele não concorda com isso. E eu gosto muito porque ele fala como se ele fosse realmente um Titã, como se ele fosse um gigante, tentando superar isso tudo. Principalmente quando ele diz, eu quero ser maior que essas muralhas que eles construíram ao meu redor. Eu quero ser maior que essas muralhas que eles construíram ao meu redor. Então como um gigante ele tenta superar essas imposições que estão presentes aí na sua vida. A faixa Vivos tem um beat lindo, algo que eu não esperava encontrar dentro desse disco do Becada, eu não esperava encontrar um beat tão diferente como esse dentro desse disco, mas o grande destaque dentro dessa faixa é a participação do Baco, Exu, do Blues, que vem com um vocal ali modificado por alto tune e tudo mais. E o vocal dele encaixa muito bem com essa atmosfera proporcionada pela música. Essa é a segunda colaboração do Baco com o Becada. A primeira foi na faixa Desgraça do Ano, que contava também com a participação do Bril, mas é uma música bastante fraca, algo muito abaixo daquilo que eu esperava encontrar numa colaboração desses três nomes. Mas aí o Baco volta nessa nova música e traz um verso muito bom. Eu gosto muito do verso final dele, quando ele diz o seguinte O Baco encerra essa música de uma forma sensacional com esse verso. Bom, após essa quinta música, se não me engano, que é a faixa Vivos, eu não acho que o disco tenha nada mais a oferecer de interessante ou que seja mais interessante do que aquilo que o BK construiu no começo do trabalho. Eu acho que os melhores momentos do trabalho estão no começo do disco. A faixa Planos, por exemplo, é uma faixa que fala sobre amor, é a música de foda, digamos assim, dentro desse disco, algo que, como eu disse, já está se tornando cada vez mais comum dentro do cenário do rap nacional. Não que ninguém tenha feito isso antes, mas depois da música Te Amo e Desgraça, isso vem se tornando cada vez mais forte dentro de um trabalho. E eu acho que Te Amo e Desgraça foi o ápice, por enquanto, das músicas de foda. Lembrando que o BK já havia produzido uma incrível música mais romântica, uma música de foda, que foi a faixa Amor, Vícios e Obsessões, que estava presente no Castelos e Ruínas, que é uma música sensacional, sabe? É uma música que realmente consegue passar uma coisa de sentimento, carnal, sabe? Sexual, explícito, de uma forma muito boa, introspectiva e tudo mais. Mas nessa música agora eu não acho que ele consiga desenvolver isso muito bem, sem parecer uma coisa artificial. Já no Música Jovens, ele fala sobre jovens que levam a vida de uma forma bastante superficial, sem pensar nas consequências das coisas, sabe? Tudo é bastante momentâneo, tudo é feito ali de uma forma impulsiva, o uso de drogas, o sexo livre e tudo mais. Nada é pensado mais. Os jovens, eles estão simplesmente se entregando por se entregar, sem nenhum tipo de pensamento a longo prazo, sabe? Sem nenhum tipo de baixa preferência temporal, pensando ali nas consequências dos seus atos. A música Deus do Furdunso é um funk festivo mais denso, sabe? Que quebra aquele clima mais tenso ali do começo do trabalho, que é construído sobre um monte de camada. Dá um certo alívio ali dentro do trabalho. É uma faixa que tem muita influência daquilo que o Mano Brown fez no seu disco Bug Knipe, e que também lembra muito o trabalho do grande Tony Tornado. Na música Fallon, ele também foge um pouco daquele clima mais denso de camadas, de todo o início do trabalho. É uma faixa que foge muito daquela atmosfera proposta pelo BK nesse disco. Ela traz uma coisa mais orgânica, como a banda e bateria e tudo mais. É uma faixa interessante, mas que, sabe, não diz muita coisa. E o Marcelo D2 vem no final dessa música, ela que conta com a participação do Sain e do Marcelo D2. E o Marcelo D2 vem com uma participação totalmente inexpressível, sabe? Parece que ele nem tá lá. Nem precisava ele tá lá. Já a última música do trabalho é a faixa Correria, que é um remix da música Correria, que ele lançou como um single pra poder divulgar o disco. E, cara, é uma música da hora. Tem a participação do Aquila Presidente, que não é nada demais, e tem a participação da Drica Barbosa. E a Drica Barbosa, tudo que eu ouço dela, parece que ela tá rimando exatamente igual àquela participação que ela teve no Poetas do Topo. Ela participou em uma versão ali do Poetas do Topo, e sempre que eu escuto alguma música dela, parece que ela tá rimando exatamente igual a essa música. Eu ainda não escutei o disco que ela lançou esse ano, mas tudo que eu ouvi da Drica parece muito igual e repetitivo. Bom, pra mim, esse disco, ele é assertivo em pouquíssimos, pouquíssimos momentos. Eu acho que eu consigo contar em uma única mão os bons momentos desse trabalho. Na parte lírica, o BK, ele soa bastante repetitivo. Em vários momentos desse trabalho, ele parece estar falando da mesma coisa, só que em músicas diferentes, sabe? E parece que ele resolveu ficar contido naquele arroz e feijão básico que ele já sabe fazer, falando exatamente aquilo que as pessoas já esperavam que ele fosse falar desse disco. É a mesma coisa que acontece lá no disco do Fabrício FBC, que não acrescenta nada de novo pro debate, sabe? Não traz nada de novo daquilo que eles estão debatendo nas músicas. Não que trazer algo de novo seja essencial pra que você construa um bom disco, nem pra que você construa um péssimo disco, mas eu acredito que todo mundo esperava uma posição mais firme, sabe? Letras mais firmes, ou que pelo menos o BK abordasse esses temas com uma visão um pouco diferente daquela que todo mundo já tá meio que acostumado aí dentro do cenário do rap. Se você percorrer todo o disco, você vai conseguir fazer pequenos recortes ali dentro das músicas, pequenas frases que são frases excelentes, e se fossem tiradas dessas músicas e fossem usadas em alguma participação do BK em outra música, seriam vistas como coisas grandiosas, sabe? Como uma participação, assim, incrível dele, devido, lógico, a baixa qualidade que nós temos aí dos letristas no rap nacional. Mas, se você for ver a coisa de uma forma maior, mais ampla, sem ser somente esse pequeno recorte, você percebe que a música, ela não é realmente grandiosa, não é tão grandiosa como esse pequeno recorte que você faz. Já na parte instrumental do disco, eu não consigo ver nada que consiga sequer tocar aquilo que ele fez no Castelos e Ruínas, ou até mesmo tocar aquilo que foi feito no disco Father, no Músicas para Drift, no Mal dos Trópicos, ou até mesmo no SCA do Fabrício FBC. É um trabalho que tem uma sonoridade muito densa, muito intrincada ali, muito fechada, que não livra o ouvinte pra lugar nenhum. Em poucos momentos o ouvinte tem um certo alívio, mas o trabalho inteiro é construído sobre camadas mais obscuras, uma coisa mais saturada, uma coisa mais pesada mesmo, como um todo. E é isso. A minha nota pra esse disco é uma nota 6. E qual que é a sua opinião sobre esse novo disco do BK? Você gostou? Não gostou? Por quê? Deixa nos comentários sua opinião. Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa o like pra poder ajudar o canal. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Assiste esses vídeos que estão aparecendo aqui do lado, ou embaixo, não sei. E é isso aí. Lucas Cruz, Nona Orelha, BK. Gigantes. Um beijo.